Boa noite, amantes dos dois tempos, seguidores do canal Vespero de Nelly. Vou tentar fazer um vídeo aqui, explicando aqui, usando o manual da Vespa. Isso aqui é o manual do proprietário da Vespa, na página 17, tá? Posição dos fios dos comutadores. Posição dos comutadores. Aqui tá o comutador da chave, ó. Vou fazer aqui, melhor. Tá vendo lá? Ó, ligado pra cá, desligado, lock. Se você rodar mais uma vez pra cá, vai pra posição parque. E aí você vai ter um problema, porque ele vai descarregar a bateria todinha da sua moto. Entendeu? Então, peraí que eu vou mostrar pra você aqui, ó. Olha só. Ó. A chave ligada, na posição ON, tá vendo aqui? ON. Tem até escrito ON aqui, ó. ON, ligado, ó. Pra cá ela não vai mais, tá vendo? Ligado. Pra cá é desligado. Pra cá é desligado, a chave sai. Quer ver? Tem uma posição aqui que ela sai. Aí, ó. Saiu. Tá desligado, ó. Não tá ligado mais, ó. Ligado é aqui, ó. Aqui tá desligado, a chave sai. E o guidó ainda está destravado. Pra você travar o guidão, você dá uma chave, mais uma rodadinha aqui, ó. A chave vai sair. Ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? A chave sai e o guidão não vira pra lado nenhum. E, né? A chave sai e o guidão não vira pra lado nenhum. E a luz de estacionamento não vai acender. Não vai descarregar a sua bateria. Mas se você tá num lugar escuro e vai parar a moto em poucos minutos lá e tá com medo de não achar a moto ou alguém esbarrar na sua moto, você roda mais uma vez no sentido anti-horário, ó. Anti-horário. Mais uma vez. Tá vendo como é que ela ficou? A chave também sai. Você leva a chave. E aqui nessa posição, a luz do farolete lá do farol vai acender. A luz do painel e a luz da lanterna traseira vai acender. Se ficar muito tempo nessa luz, vai consumir a bateria. Então, o que eu aconselho você fazer? Deixa a posição lock, que a chave vai sair normal. Tem a posição certa aqui. Tô achando ela aqui. Aqui, ó. Esse meu tá quebrado. Saiu. Tá vendo? A posição lock. Beleza? Tá vendo? É isso mesmo. Lock. É igual a que tá no desenho aqui, ó. Todo mundo tem um manual. Se não tiver, baixa o manual. PDF, ó. Beleza? Porque aí, você não vai ficar na mão. Beleza? Fora? Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. Faça um comentário. E se você não é inscrito, se inscreva no canal para maiores detalhes, maiores informações sobre vespas. Eu não sou especialista. Eu sou amador. E eu disponibilizo esse manual PDF gratuitamente para todo mundo. Beleza? Vida longa às vespas.